Bom, Luma, boa tarde para você, a princípio. Gostaria que você falasse um pouco sobre jogar fora de casa logo nas duas primeiras partidas do campeonato. Isso interfere um pouco no rendimento do time? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que é complicado, né? Sair jogando as duas primeiras partidas fora de casa. Mas o campeonato em si já é muito difícil, né? Nós temos que saber lidar com essas adversidades que o clube enfrenta. Mas nós, jogadores, estamos pensando somente na vitória. Sabemos que jogos fora de casa são mais difíceis, porque estamos longe da nossa torcida. Mas esperamos ir para Cascavel, conseguir um bom resultado. Consequentemente, lógico que não foi um ótimo resultado como se fosse a Norte. Mas projetamos ir para Cascavel e conseguir os primeiros três pontos da equipe. Uma das questões nesse primeiro jogo foi a questão física, né? Como é que vocês estão trabalhando essa parte de desenvolver o preparo físico aí para a segunda partida? Com certeza isso foi um ponto primordial, né? A equipe cansou, isso é natural, até pela quantidade de dias que estamos trabalhando. Um tempo, um período muito curto. Isso era projetado, era normal que poderia acontecer isso. Mas eu acredito que a comissão técnica está fazendo um planejamento muito eficiente. Acho que em menos quantidade de jogos possíveis, a equipe estará completamente bem fisicamente. E nós poderemos desempenhar o nosso melhor futebol. Como é que você analisa essa tua volta ao Londrina? Você teve um período muito bom aqui junto com o Tenkat, foi com ele para o Atlético. Como é que você analisa essa tua volta? E se você voltou com mais experiências, mais amadurecido? Com certeza, eu acho que minha ida para o Atlético Goianiense já foi com essa expectativa, né? Eu ganhei um pouco mais de maturidade, um pouco mais de experiência. E minha volta para cá, eu me sinto muito mais completo. Um jogador, lógico que eu preciso aprender muita coisa ainda, porque querendo ou não sou um jogador muito novo. Mas eu me sinto um pouco mais experiente, um pouco mais focado naquilo que eu preciso fazer. Entendendo o que a comissão técnica precisa e o que o clube também precisa. Então, eu me vejo um jogador um pouco mais experiente. E eu acho que tenho tudo a melhorar nessa volta para o Londrina. O Tenkat gostava de te ver jogando como meia, praticamente. Me corrija se eu estiver errado, mas acabou atuando como volante, né? No jogo treino, no jogo de partida. Você tem preferência para uma das duas? Não, com o professor Claudio Tenkat eu acabei atuando em três posições, né? Até de segundo volante, mais adiantado um pouco, eu acabei atuando. Mas não, onde o professor alemão optar por me colocar, eu estarei sempre dando o meu melhor. Sempre tentando ajudar o Londrina a buscar o melhor resultado. Bom, boa tarde. Há uma maratona já de começo, né? Tanto em sequência de jogos, como de viagens também, né? Vocês já foram para a Cianorte, agora vão para a Cascavel. Quanto que isso pesa fazer esses dois jogos fora de casa logo de cara para vocês no fim de temporada? Com certeza, como eu já havia falado, né? Começar dois jogos fora de casa já é muito difícil, né? Pois tem times que tem elencos muito qualificados. E pegar viagens longas dificulta muito mais. Então, como eu falei, a comissão técnica está fazendo um planejamento muito adequado. está analisando o que vai ser melhor para nós jogadores. E eu acredito que aquilo que eles passarem para nós fazer durante as viagens, durante os treinos, para a recuperação, será muito importante para que nós possamos chegar nos jogos e fazer o nosso melhor. O técnico alemão falou no final da partida, que é um dos motivos para você não ter desempenhado tão bem. É porque você ficou ali no Atlético Goianiense e não atuou tanto assim como titular, né? Isso daí pesou, realmente? Não, pelo contrário. Acho que no Atlético eu acabei fazendo mais de 30 partidas e 24 ou 25 partidas eu acabei iniciando como titular, né? Então, eu acho que não foi um fator primordial eu ter sentido um pouco na estreia. Eu acho que é normal você sentir cãibras na primeira partida, até porque você perde um pouco do ritmo de jogo e isso só irá ganhar com o decorrer das partidas. Então, eu situo como normal. E, Romulo, vocês já estão analisando o adversário, né? Porque o Cascavel na primeira rodada conseguiu até uma vitória surpreendente, né? Venceu o Atlético Paranaense fora de casa. Vocês já estão vendo o vídeo deles, assim? Estão analisando? Com certeza. A partir do momento que acabou o jogo do Cea Norte, nosso foco virou diretamente para o Cascavel, né? Sabemos que eles fizeram uma grande partida contra o Atlético Paranaense, fizeram um grande resultado, ganharam o deles na casa do adversário. Então, sabemos também que é um time que tem qualidade, que vai impor seu ritmo dentro de casa. Mas nós, Londrina, sempre onde for jogar, no Paraná vai impor seu ritmo e vai sempre buscar a vitória. Então, vamos lá.